Bom dia pessoal, tudo bem? Como é que vai? Sejam bem-vindos a mais uma live no domingo, às 11 horas da manhã. E o tema de hoje é sobre pequenas e micro-orquídeas para que você possa começar a sua coleção, ideais para que você comece a sua coleção. Então aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de como começar uma coleção. Quais são as orquídeas? Quais são as pequenas orquídeas? O que a gente tem que observar para começar uma coleção? Porque muitas vezes a gente fala assim, vamos começar uma coleção. Mas espera aí, o que eu tenho que fazer? E aí a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, vamos fazer alguns comentários. Depois a gente vai tentar responder algumas dúvidas. Então para quem está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Meu nome é Roberto Martins. E a gente normalmente começa as lives no domingo mostrando algumas plantas, algumas flores que estão abertas essa semana, que abriram durante essa semana. E também depois a gente fala sobre o tema principal, que o tema hoje é sobre pequenas e micro-orquídeas ideais para que você comece a sua coleção de micro-orquídeas, de pequenas orquídeas. E depois a gente abre aí no final para responder algumas questões, algumas dúvidas e aí tentar elucidar algo que não tenha ficado aí muito claro aí durante a live. Tá jóia? Então hoje aí a gente... Minha garganta ela está um pouquinho... Com esse tempo muito quente, às vezes acabo abusando um pouquinho do gelado, do ar-condicionado, do ventilador. E minha garganta desde ontem ela está pegando um pouquinho. Então peço desculpa se eu der uma tossidinha aí durante a live. Tá jóia? Bom pessoal, sejam bem-vindos. Vamos compartilhando, vamos chegando. Sejam bem-vindos todos aí. Eu estou um pouco distante do telefone, não estou conseguindo ver o nome de vocês, mas todos aí sejam muito bem-vindos. E vamos lá começar a live de hoje. Vamos falar aí, vamos mostrar algumas plantas floridas e vamos começar a falar aí sobre o nosso tema. Bom, vamos lá gente, vamos começar a mostrar algumas plantas que estão floridas. E assim, eu acho que aí a gente já começa muito bem a live mostrando aqui uma Phalaenopsis, né? Essa daqui a gente já mostrou semana passada, mas eu mostrei uma outra planta. Essa daqui, ela também está florida e na verdade ela está com outro botão aqui. Vamos ver se os dois permanecem abertos, né? Em breve aí se ficar eu mostro as duas para você. Essa daqui é uma Phalaenopsis belina, tá joia? Então ela tem uma flor bem grande aí, com esse detalhe no centro dela aí, roxo, vermelho, né? Não vou dizer um vermelho, mas um lilás, um rosa, muito bonito, né? E é uma planta aí que tem um porte grande, né? Para Phalaenopsis, né? Então ela tem uma planta aí, as flores, as folhas bem grandes, né? Então essa daqui é uma Phalaenopsis belina. Aqui em termos de Phalaenopsis também, tem uma ainda que permanece aberta, aí a floração dela é bem longa. Essa daqui é a Phalaenopsis equestre. Essa daqui é uma variedade cerúlia, né? Então aí continua aí florido. Mostrei uma outra para vocês semana passada que estava bem grande, mas já foi aí para um cliente aí do orquidário. E essa daqui, ela está florida ainda, né? Uma delas está florida, tá joia? E o cetro dela, o labelo dela, que é esse detalhe azulado, né? Então aí por ela chamar dessa variedade cerúlia. Em termos de Dendróbios, né? Então Dendróbios aí que a gente tem, aí o Ibiqui continua, como eu sempre falei para vocês, a floração do Ibiqui, ela é muito longa e ela dura bastante, né? Então essa daqui já tem mais ou menos uns 30 dias que está aberto e eu acredito que ela ainda vai ficar em torno dos 40 dias aí ainda, né? Então é uma planta aí que dura muito, muito a floração dela. É até diferente dos progenitores dela, né? Então ela acaba tendo essa duração muito grande aí da floração. Isso é uma característica desse híbrido. Esse daqui é o Dendróbio Ibiqui. Em termos de Micros, né? Então a gente tem aí as nossas Xenorques, né? Xenorques Fragans, né? Que estão florescendo agora também. Então a Xenorques é bem bacaninha aí. É uma flor também que dura bastante. Ela é uma monopodial, né? Então ela está aqui, ó. Essa daqui ela está com duas hastes florais. E essa daqui, por incrível que pareça, é uma única haste, tá? Então é uma única haste bem longa. E essa daqui já é uma outra variedade. Até a gente tem uma discussão se essas duas aqui são as mesmas espécies, né? Então a gente tem a dúvida e acredita que essa que tem a flor menorzinha é uma espécie diferente. E a que tem a flor um pouco maior é a Fragans. Mas ainda a gente está analisando isso com um pouco mais de cuidado. Tá jóia? Mas por enquanto as duas estão com o mesmo nome, né? Xenorques Fragans. Tá jóia? Em termos de uma outra planta que eu gosto bastante, é uma Doquilha, né? E as Doquilhas tem algumas plantas que são cultivo um pouco mais simples e algumas que são um pouco mais complicadas. Essa daqui é uma daquelas que é um pouquinho mais complicada, tá? É a Toresai. Então vocês vejam aqui, olha, aqui, ó, aqui onde está meu dedo, a flor dela. Então é uma flor bem diminuta, né? É grande em relação à planta, mas ela é muito pequena ainda, né? E é uma das Doquilhas aí de cultivo um pouquinho mais complicado, né? As duas que eu acredito que sejam mais difíceis, seja a Torre Sai e seja a Cucumerina. São as duas mais complicadas. A Cucumerina nem se fala, ela é muito complicada. Essa daqui também é das complicadas, mas também é possível um cultivo dela. Tá jóia? Então é o tamanho da planta e o tamanho da flor. Muito bacana. Dentro de outras plantas aí nacionais, agora das nacionais, aqui uma planta que eu gosto bastante também. Essa daqui é a Ciantera, né? A Ciantera crínita, né? Então aqui a floração dela aqui embaixo, ó gente. Já teve uma outra que floriu aqui, uma outra haste e saiu a cápsula. E aqui eu tenho ela com floração aqui. Então essa daqui é a Ciantera crínita, né? Então essa daqui é a típica aqui de São Paulo, né? Que tem essa coloração mais avermelhada. Pro Paraná você tem algumas mais amareladas, mais araranjadas, né? Então um pouquinho diferente. Mas essa daqui de São Paulo é essa característica bem avermelhada, bem vermelhinha. Uma planta aqui bacana, que eu gosto bastante também, muito confundida aí, esses tempos atrás, né? Que essa daqui é a Specklinia dusterville, né? Então ela aqui, ó. Ela tá com três astos florais aqui, né? Então ela é uma flor, ela tem um pouquinho, é uma flor um pouquinho menor, né? Do que a Specklinia, que normalmente era confundida, né? A dusterville, ela tem a... Ela é um pouquinho menor, né? Que a flor dela. E a planta também tem um porte um pouquinho menor. Então ela é bem alaranjada aqui, ó. Né? Então agora me fugiu o nome, mas logo, logo eu já lembro da que normalmente a gente acabava confundindo com ela. Tá joia? Mas essa daqui é a dusterville. Ela é um pouco menor e o porte da planta também é um pouco menor. Tá joia? Outra planta bem bacana aqui, que eu acho que eu já mostrei pra vocês esses dias atrás, mas ela continua florindo, né? A Stuart Furt, ela tá aqui, olha só, a haste floral dela, que coisa linda. Né? Então essa daqui já é uma haste floral, já deu duas hastes florais, mas aqui ela tá com mais, olha, abrindo mais uma, duas, três, e essa é a quarta, ó. Tem quatro hastes florais aí pra abrir ainda. Então é uma planta que ela também tem uma floração bem longa, né? Com relação ao tempo dela, né? Então ela vai dando de uma forma sequencial aí as hastes florais. E é uma planta que tem um porte aí médio e a flor muito grande e com detalhe aí muito bacana. Tá joia? Bom, gente. Ah, tem mais uma planta aqui que eu quero mostrar pra vocês. Eu quero ver se eu consigo mostrar, na verdade, né? É um bubofilo e eu acho muito bacana que ela parece, a flor dela parece que tem um inseto em cima dela. Parece uma joaninha, né? Então aqui, olha, vamos ver se vocês conseguem ver aqui, ó, tá vendo? Batendo o sol eu acredito que vai conseguir ver. Então esse daqui é o mirum, bubofilo mirum, né? Então parece que tem uma joaninha em cima dela, né? Tem um inseto e provavelmente isso seja pra atrair um polinizador, né? Então imitando aí um inseto, né? Bem bacana, né? Bom, gente, ela também é de pequeno porte, é uma plantinha aí de pequeno porte. Bom, vamos lá. Vamos começar a falar sobre o tema de hoje, né? O cultivo aí de pequenas e micro-orquídeas, né? Ou, melhor dizendo assim, as micro-orquídeas e pequenas orquídeas ideais pra que você comece a sua coleção. Tá, gente? Vamos só tirar um pouco aí os comentários ali do Instagram pra ver se a gente atrapalha menos aí pra que vocês possam aí visualizar melhor quando a gente estiver mostrando aí as plantas, né? Vamos ver se a gente só consegue ocultar aí os comentários e a gente já dá continuidade aí. Bom, vamos lá. Aí depois a gente abre os comentários novamente e a gente continua aí da continuidade no Instagram. Bom, gente, vamos lá. Pequenas e micro-orquídeas ideais pra que você comece a sua coleção, né? Foi um tema sugerido aí semana passada e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, né? O que que acontece, gente? A gente tem que sempre pensar um pouquinho com relação a isso. porque quando você vai começar uma coleção e quando você fala assim não, eu quero começar a cultivar micro-orquídeas primeira coisa você tem que pensar no ambiente que você tem pra cultivar suas micro-orquídeas, tá? Porque cada ambiente, cada local ele vai ter uma característica ou ele tem um pouco mais de luz ou ele tem um pouquinho menos de luz se você já cultiva orquídeas então você já tem um espaço reservado pra colocar suas orquídeas então tudo isso são critérios que você precisa levar em consideração, né? Principalmente com relação ao teu ambiente porque se você já cultiva orquídeas você tem um local onde que você já deixa suas orquídeas correto? Então se você já tem um local então fica um pouco mais fácil de você cultivar suas micro-orquídeas Ah não, Roberto, eu não cultivo orquídeas não cultivo plantas e eu quero começar a cultivar plantas e começar a cultivar micro-orquídeas Ótimo, legal porque você não tem muito espaço ou alguma coisa desse tipo Bacana Onde você mora? Qual que é o espaço que você vai reservar pra colocar suas micro-orquídeas? Então essas coisas a gente precisa observar Eu moro num apartamento Legal, você mora num apartamento Apartamento, você tem uma varanda? Tenho Bate sol? Bate sol quase o dia todo Mas já vai ficar um pouco mais complicado Então você tem que ter aí algumas coisas que você possa observar Se você mora num apartamento e você tem que tomar cuidado que não tenha muito sol direto nessas plantas Claro, é bem-vindo um pouco de sol à tarde ou um pouco de sol na parte da manhã Ótimo Mas ele não pode ficar um sol durante muito tempo Por quê? Primeiro você vai ter que adaptar a sua planta a receber essa quantidade de sol Então você tem que tomar um pouco de cuidado Ah, mas o apartamento ele não tem uma luminosidade muito grande Então aí a gente já consegue determinando algumas espécies que podem ser colocadas no apartamento Tá joia? Então via de regra quando você mora num apartamento você não tem uma luminosidade muito forte A não ser que via de regra Então assim existem locais que você vai ter um pouco mais de sol ou não Mas normalmente pelo movimento do sol dificilmente se você tem sol o dia todo Então você tem um pouco de sol na parte da manhã ou um pouco de sol na parte da tarde Ou você tem aí a tua varanda ela é fechada então você tem uma proteção muito maior com relação à luminosidade Locais que você não tem muita luz ou que você não tem muita luminosidade O que a gente tem que procurar? Plantas que não necessitem de muita luminosidade para a floração Certo? Fica uma coisa muito óbvia Óbvia Mas quando você vai comprar orquídea isso você não pergunta Você vai pela flor Você vai pela beleza E esse é um grande problema Quando a gente escolhe plantas pela beleza E a gente não leva em consideração o local que a gente vai cultivar as nossas plantas Tá? Então isso é um grande problema Porque na maioria das vezes quando a gente vai buscar plantas a gente busca pela beleza Pela flor Ah, essa flor é muito bonita então eu vou levar Essa orquídea é uma micro-orquídea ela é pequenininha Quanto menor melhor para eu levar para a minha casa porque eu gosto de micro-orquídeas Ah, uma cor muito forte muito vibrante Ok Mas o que você tem que levar em consideração? Que essas orquídeas normalmente elas são cultivadas no orquidário no orquidário comercial E esse orquidário comercial ele é todo preparado para o cultivo de micro-orquídeas E quando você leva ela para a sua casa o teu ambiente é diferente E se você não tem um ambiente preparado para isso dificilmente você vai ter sucesso no cultivo de micro-orquídeas E esse é um grande diferencial que a gente tem com relação ao cultivo de micro-orquídeas e de orquídeas de uma forma geral Porque normalmente as orquídeas maiores como a gente já falou bastante a respeito disso elas tem uma reserva de alimentação Então você tem é permitido errar um pouco mais Claro que se você errar muito ela vai morrer também Mas é permitido você errar um pouco mais A micro-orquídea normalmente ela não tem reserva de alimento ela não tem reserva para se manter durante muito tempo Então ela tolera poucos erros Então você vai ter que preparar sempre um ambiente para você levar suas micro-orquídeas Mas sempre leve em consideração pelo menos aí três critérios A luminosidade do local onde você vai colocar a tua micro-orquídea Então isso é muito importante A outra A tua disponibilidade de cuidado com essa planta Isso é muito importante Se você vai poder se dedicar ao cuidado dessa planta Porque ela é dependente de você Então se você não tiver um tempo para cuidar dela você precisa também ter orquídeas ou ter plantas um pouco mais rústicas Não que você não vá poder cultivar mas você vai precisar ter plantas um pouco mais rústicas E também a questão da umidade Como que é a umidade Como que é se é um orquidário se é dentro da tua casa se é numa varanda ou onde que você vai cultivar a tua micro-orquídea Então você precisa levar em consideração sempre esses três critérios Luminosidade O tempo que você vai ter disponível para cuidar dessa planta E também a questão da umidade do local Tá joia? Então levando em consideração sempre esses três critérios Então se você tem Vamos lá começar então para falar um pouco das espécies Você vai cultivar dentro de um apartamento E essa luminosidade que você tem é uma luminosidade limitada Então é uma luminosidade muito menor Então aonde que plantas que eu sugiro para você São plantas que não tem essa necessidade de uma luminosidade tão forte para que ela floresça Porque mesmo que você compre uma planta que ela permaneça e se adapte a essa região tua sem muita luminosidade muitas vezes ela não vai florir porque falta luz para ela Então o que que é importante que sejam plantas que não precisem dessa luminosidade para florescer Então só mostrar algumas para vocês Então o que que a gente tem aqui São plantas que normalmente a Phalaenops as pequenas Phalaenops já são plantas ideais que você possa cultivar em ambientes que você não tem muita luminosidade Então aqui no caso essa é uma Phalaenops deliciosa Então a planta aqui olha que ela tem uma floração pequena as Phalaenops pequenas de um modo geral elas não precisam de muita luz Então o que que ela consegue se desenvolver muito bem mesmo no ambiente com pouca luminosidade porque ela precisa em torno de uma filtração em torno de 70% a 80% para ela se desenvolver bem Então isso você consegue facilmente isso ter dentro de um apartamento ou dentro de uma varanda ou num local onde que você não tem uma luminosidade muito grande porque muitas vezes hoje nas casas mesmo em casas você não tem um quintal tão amplo você não tem algo tão amplo assim que você tenha muita luz Então às vezes essas plantas aqui vão ser uma ótima solução Uma delas que eu sugiro aí do gênero Phalaenops Então Phalaenops de pequeno porte normalmente assim tá joia Outras plantas que normalmente você também tem essa facilidade de cultivo sem precisar de muita luz aqui a gente tem essa daqui é uma hipnícola então é uma planta aí que você mesmo em locais mais sombreados ela se desenvolve muito bem tanto a parte vegetativa dela como também a floração vocês vejam aqui essa daqui é uma hipnícola ela é uma variedade de uma cor amarela e ela tá no local no meu orquidário na parte de baixo sem muita luz ela não tem muita luz direta é muito mais uma luz difusa mas ela consegue se desenvolver muito bem e florescer muito bem então é isso que você tem sempre que procurar conseguir conciliar na hora que você vai escolher uma planta né uma outra espécie que eu acho que é bem interessante para um local onde você não tenha muita luminosidade é essa daqui é o epigênio na carai então epigênio aqui olha assim a floração dele normalmente é essa floração aqui ela acaba se desenvolvendo bem é lógico que se você colocar num lugar que tenha mais luminosidade ela vai florescer mais mas mesmo num local que tenha menos luz ela consegue se desenvolver bem e chega a florescer também né então isso também é interessante então o local onde que você vai cultivar pouca luz um pouco menos de luminosidade mais luz difusa então isso são algumas plantas que você consegue ter aí um desenvolvimento e um cultivo bem interessante um outro gênero né que normalmente você consegue ter aí um desenvolvimento bem bacana são alguns bubofilos tá alguns tá então principalmente bubofilos importados de porte pequeno né a grande maioria aí de porte pequeno você consegue cultivar ela também com uma luminosidade filtrada né então aí você tem esse daqui é uma trias né o bubofilo rosa ou a trias né que normalmente a gente coloca né então a trias rolf e bubofilo rosa né agora que ele tá sinonimizado então é uma planta também de porte pequeno que não tem uma necessidade de uma luminosidade tão grande né mesmo com pouca luz ou com uma luz filtrada uma luz difusa a gente consegue cultivar ele com bastante sucesso tá aí o que como a gente começa a entrar aí a gente começa a ver agora a questão ali essas plantas normalmente elas vão precisar que você tenha aí uma luz filtrada uma luz mais difusa tá não tem necessidade de ter uma luminosidade tão forte o que que você vai precisar ter aí a questão de uma rega um pouco mais não vou dizer constante mas você ter um pouco mais de cuidado com a rega dela tá então assim ah vou regar uma vez por semana duas vezes por semana não existe esse critério gente tirem isso da cabeça de vocês a planta ela tem que ser regada quando ela tem necessidade então o que que é interessante você sempre observar colocar o dedo né então esse é o nosso medidor de umidade você coloca o dedo no vaso né e aí veja a luminosidade da planta a umidade que a planta está então você coloca o dedo você sente um pouco de umidade não precisa regar ainda você está sentindo já que está pouca bem pouca umidade aí você rega novamente ó se eu coloquei o dedo tá eu estou a sentir está levemente úmido né o dedo vem até um pouquinho sujo né então não precisa regar eu senti que está um pouco seco eu rego tá uma outra coisa interessante quando a gente fala de plantas para cultivo para iniciantes eu sempre comento que é importante você cultivar em vaso comece cultivando em vaso né por quê? porque o vaso ele te dá um pouco mais de estabilidade com relação à umidade para as plantas depois que você já começa a dominar aí a questão do cultivo da umidade a quantidade de regas que você vai tendo na planta aí você pode começar a partir para toquinhos de madeira começa a partir para leques de madeira então é isso que é importante tá o vaso ele te também te dá um pouco mais estabilidade com relação à umidade das plantas só tome muito cuidado para você não matar a sua planta afogada né porque a orquídea normalmente ela morre por excesso né de água muito mais fácil porque a raiz apodrece e ela acaba deteriorando vai morrendo aos poucos tá joia então o dedo sempre utilize o dedo para manter a tua umidade uma coisa interessante que eu sempre comento quando você vai iniciar que você não tem muito domínio ainda com relação ao cultivo vaso sempre procure manter as suas plantas em vaso que ali você tem um índice de tolerância e conseguir manter a umidade e conseguir manter a tua planta saudável por um tempo maior quando você já pegar o jeito você fala assim não agora eu já estou começando a aprender a cultivar aí você já pode começar a partir para lequinho para madeiras que aí fica muito mais fácil bacana ah Roberto mas o meu local que eu quero colocar as minhas plantas ele já tem um pouco mais de luz é um local mais iluminado né o que que eu posso fazer se eu tenho um pouco mais de luz aí já vai começando a abrir o leque de plantas que você pode ter tá porque aí você já consegue ter aí alguns dendróbios né então você já pode partir aí para o dendróbios tipo ibiqui né você já pode ir partindo para algumas outras plantas que nem maxilárias né então aqui você já tem uma maxilária essa daqui é a maxilária sofronites você já pode partir para alguns glubofilos um pouco maiores né tipo ambrosia né esse daqui que é uma planta um pouco maior você já pode ir partindo para plantas aí tipo os leptótes né então já são plantas que preferem um pouco mais de luz né então isso porque você fala assim ah vou cultivar leptótes se eu tenho pouca luz ele pode até crescer mas ele não vai florescer esse é um grande problema maxilária sofronites você vai cultivar num local que tenha pouca luz bacana ela vai crescer vai se desenvolver mas não vai florescer então é isso que você tem que começar a observar então se o teu local já não Roberto tem um pouco mais de luz já consegue ter uma luminosidade mais bacana aí vai abrindo o leque porque aí o que você pode fazer nesse local que você tem um pouco mais de luminosidade ele muitas vezes tem uma parte que ele tem um pouco mais de luz e uma parte que ele tem um pouco mais de sombra certo ou menos luminosidade vamos dizer assim então você já pode variar um pouco mais as espécies você pode começar a ter aquelas espécies que você gosta um pouco menos de luz nesse local um pouco que tem a luz difusa vamos dizer assim algumas falianopes alguns bubofilos pequenos né e depois nessa parte que você tem um pouco mais de luz você já vai partindo para espécies que gostam de um pouco mais de luz né então você vai leptotes você já pode entrar aí com as maxilárias né joerguense cognaciana as cristensonelas de um modo geral todas elas né sublata joerguense cognaciana vitinifolia todas elas já nesse tipo de ambiente que tem um pouco mais de luz já são mais fáceis de cultivar e aí eu volto falar se está começando a cultivar microorquídeas dê preferência para as plantas no vaso porque ainda você não tem uma experiência muito grande para dominar a questão de umidade do teu ambiente porque você ainda não criou um ambiente ideal para microorquídeas você está começando a criar então no vaso isso te dá uma uma você pode errar um pouquinho mais você pode ir aprendendo com a planta então sempre utilize cultivo em vaso principalmente quando você está começando porque ali você vai começar a ter um pouco mais de domínio com a planta né então as cristensonelas são ideais para que você comece mas são plantas também que não gostam de ficar molhadas muito tempo tá então você tem que tomar um cuidado com isso também mas são plantas ideais aí para que você comece a sua coleção o epigênio na carai como a gente falou ele vai tanto da parte um pouco mais sombreada quanto a parte um pouco mais iluminada né então esse também é uma planta que você vai conseguir ter nesses dois ambientes também é uma planta muito bacana né já quando você tem aí esse ambiente você já pode entrar para as esteles tá as esteles de um modo geral são plantas de um cultivo que eu vou dizer assim mais simples ó tem uma planta aqui enroscada uma folha deixa eu tirar ela tirei as esteles de um modo geral são as plantas que você tem aí uma facilidade um pouco maior de cultivo só o que que acontece tá gente normalmente as esteles de pequeno porte elas já são mais difíceis de cultivar tá então tome um pouco de cuidado com isso as esteles de médio porte são as mais tranquilas de se cultivar existe algumas esteles de grande porte algumas né a grande maioria dela também não é muito fácil o seu cultivo tá porque ela precisa de ambientes específicos e também a questão da umidade mas normalmente as de médio porte todas de médio porte são de fácil cultivo tá então as esteles também é uma ótima opção pra você começar a tua coleção porque apesar assim e são muito floríferas muito floríferas então as esteles aí você pode tanto cultivar elas em madeira em leques em madeira né ou em vasos como eu falo tá começando vá sempre pro vaso porque o vaso vai te dar essa estabilidade muito maior pra planta pra ela começar a se desenvolver porque você não tem um ambiente ainda 100% preparado pra elas então o ambiente um pouco mais de luz então você já vê que vai aumentando o teu leque de espécies que você pode ter ou gêneros né que você vai começar a escolher de uma maneira mais fácil então esteles também é um gênero pra isso mas sempre procure plantas de médio porte as de grande porte e as de pequeno porte são mais complicadas elas são um pouco mais exigentes tá no caso também um outro gênero que aí você também tem uma uma facilidade muito grande de cultivo nesses ambientes com um pouco mais de luz são as octomérias tá é um gênero que eu adoro tá eu gosto demais as octomérias né então as octomérias também é uma planta que você pode aí ter nesses ambientes com um pouco mais de luz com bastante tranquilidade tá também cultivo ela se adapta muito bem ao cultivo em vaso tá e acaba se desenvolvendo e tendo uma floração fantástica espetacular você tem algumas espécies a classe folha você tem a grande flora você tem aí algumas outras espécies vamos lembrando né de algumas outras com color pinícola então barminge né então essas espécies são de mais fácil cultivo e se adaptam muito bem a vaso e precisam de um ambiente um pouco mais iluminado o mesmo critério que vocês têm aqui no caso das octomérias o grande problema das octomérias são as octomérias de pequeno porte tá pequeno porte e de folhas teretes a semi-teretes tá então o que é folha terete aquela folha arredondada semi-terete então ela é forma de quando você corta ela na transversal ela tem uma forma de meia lua então uma parte dela é reta e a outra parte é meio côncava então todas essas plantas de folhas semi-teretes e teretes no caso de octoméria são plantas de um cultivo um pouco mais difícil tá então tome sempre cuidado com isso na hora principalmente você que está começando quando você já tem um cultivo já sabe cultivar já tem um ambiente preparado para cultivo de micro-orquídeas isso vai tranquilamente agora quando você está começando você vê uma octoméria olha a folha se a folha dela for redondinha ou assim ela é uma parte redonda e a outra parte meia côncava então ela faz uma parte de meia lua que a gente chama de semi-terete evite essas plantas principalmente quando você está começando porque são plantas que elas dependem um pouco mais do ambiente então sempre é um pouco mais difícil o cultivo delas então pegue essas espécies que a gente chama de folha conduplicada que essas folhas mais planas então essas folhas mais planas no caso das octomérias são as plantas que tem um cultivo mais simples e gostam de luz um ambiente com uma luminosidade em torno de 50% 60% elas vão muito bem se você já tem um orquidário que você cultiva catleias por exemplo octoméria vai muito bem nesse ambiente de catleia ela se desenvolve muito bem as estérias médias também nesse ambiente acaba se desenvolvendo muito bem então fica muito simples você cultivar já começando a variar sua coleção de grandes orquídeas e indo para pequenas e micro orquídeas então octomérias também é uma grande uma ótima opção para você cultivar esses ambientes um pouco mais iluminados com um pouco mais de luz essas espécies aqui menores que são aqui são algumas ascianteras então aqui a gente tem a braga a braga essa daqui e aqui a gente tem a leptotifolia então esse tipo de asciantera local que é um pouco mais luminosidade que é um ambiente que não tem ainda muita umidade ambiente preparado para elas são plantas também que respondem muito bem porque elas já gostam de um ambiente um pouquinho mais seco então para você que ainda não tem ainda um orquidário que você consegue controlar muito bem a umidade também são plantas que você pode ter no seu cultivo com bastante facilidade então isso daqui também são plantas bem bacanas para que você possa cultivar porque elas não dependem tanto aí de uma umidade ambiente constante então achando aí para você adquirir são no caso a ciantera braga e a ciantera também leptotifolia nesse caso também que você tem um pouco mais um ambiente um pouco mais seco leptotis é fantástico agora tem algumas espécies que são um pouco mais difíceis no caso dos leptotis principalmente os leptotis de pequeno porte normalmente são um pouco mais difíceis para você não errar bicolor o bicolor é tranquilíssimo é uma espécie que ele vai muito bem tem uma outra espécie que também é bem bacana o politiquinói é uma espécie que ele também é bem resistente são de ambientes um pouco mais secos e ele se desenvolve muito bem em ambientes com pouca com pouca umidade então com um pouco mais de luminosidade e com um pouco menos de umidade então leptotis bicolor politiquinói são fantásticos também para esse tipo de ambiente e aí você pode optar até pelo cultivo em madeiras porque são plantas que elas acabam indo muito bem nesse cultivo quando a gente já parte para pabistiela gente pabistiela é uma coisa um pouco mais complicada então pabistiela uma das pabistielas que eu sempre indico para que você esteja começando a sua coleção é ipinícola a ipinícola sempre é uma planta um pouco mais tranquila para que você cultive a gente tem ali também o ians né então a pabistiela ians também é uma planta um pouco mais tranquila mas essas plantas eu cultivo elas todas em madeira para você que está começando ela precisa de um ambiente com uma filtração em torno de 70% tá ela precisa de luminosidade mas sempre cultive elas em vaso que a tua chance de ter sucesso com elas é muito grande mas comece com algumas espécies tá procure evitar principalmente espécies para você que está começando eu não lembro se eu trouxe algumas aqui tá então aqui isso daqui essa daqui é uma pabistiela bicolor tá você vê que ela está muito florida e essa daqui é uma pabistiela brada aí tá olha só essas duas plantas aqui plantas fantásticas com bastante flor parece uns musquitinhos mas são as florações dela aqui tá essas duas plantas essas duas espécies elas não têm reserva de alimento tá então assim para você que está começando são plantas um pouco complicadas de se manter ah Roberto como que eu sei disso como que eu identifico essas plantas normalmente essas plantas olha que estão aí um pouquinho alongadas assim ó com folhas normalmente aí alongadas finas você vai pegar nela a textura é fina eu vou fazer um negócio aqui que eu não indico para vocês não fazerem tá gente só para poder mostrar isso para vocês ó então aqui ó a folha dela é fina tá e essa a haste dela aqui né esse pecilo dela aqui ele é super fino esse tipo de planta aqui ele depende muito do ambiente então se você não tem um ambiente preparado né esse tipo de pabstiela não é indicado tá você vai ter que criar um ambiente para esse tipo de planta então toda vez que você vive essa planta que ela é muito fininha aqui e a flor dela é extremamente fina também é uma planta que é de difícil cultivo tá porque se você não tiver um ambiente preparado para ela dificilmente ela vai se desenvolver bem então assim você está começando evite essas plantas procure plantas que tenham uma substância mais carnosa na folha né pega na folha vê se ela é mais carnosa tipo moctoméria tipo mistelis são plantas que tem mais carne mais substância na folha são de mais fácil cultivo tá então evite essas plantas uma outra planta que aí você já tem que ir observando gêneros por isso que é importante que a gente fala conhecimento porque quando você vai começando a identificar gêneros fica mais fácil de você conseguir cultivar plantas na tua casa uma outra espécie que aí não tem muita necessidade é uma característica da espécie a espécie é a especulina grobe então especulina grobe é uma planta que ela não tem muita necessidade de uma umidade muito grande grande né e é uma planta que ela se desenvolve muito bem e numa luminosidade em torno de 70% a floração dela é fantástica essa daqui já tá o grobe já passou a floração essa daqui tinha algumas flores perdidas aqui né mas é uma planta que você nem precisa colocar muita muito esfagno nem nada tá numa madeira tá na parte mais alta do orquidário e se desenvolve que é uma maravilha então especulina grobe também é uma outra espécie que é muito fácil pra você ter um cultivo dela no teu orquidário pra você que tá começando então assim dessas espécies que tem folhinhas mais finas procure especulina grobe fantástica pra você poder cultivar é muito simples mas o que eu falo comece sempre com vaso que é mais fácil você cultivar no caso essa daqui também a epinícola é outra planta que é fácil cultivo em vaso é bem tranquilo esperniclina também a pabstiela ians também é bem tranquilo cultivo mas sempre em vaso tá então bem tranquilo as maxilárias a gente já falou opa pensei que eu ia derrubar o vaso algumas plantas que enganam a gente tá principalmente pra você que tá começando normalmente isso daqui ó é o púmilo tá ah Roberto mas o cídio púmilo é uma planta aí que a gente vê que se desenvolve que cresce em vários ambientes tudo pra você que tá começando ela parece ser simples mas é uma planta extremamente complicada se você não tiver um ambiente ideal pra ela ela não se desenvolve tome muito cuidado né então assim evite esse tipo de planta pelo menos no começo quando você tá começando a desenvolver a tua coleção tá então sempre leve em critério esses ambientes esses três pontos que eu falei pra vocês gente a luminosidade que você tem então se é pequena então você já tem que escolher algumas espécies que não são tão exigentes com relação à luz depois você o tempo que você tem pra cultivar pra você cuidar das suas plantas e a questão também da umidade que você tem no ambiente quando você tem isso você já começa a conseguir ter uma ideia quais são as melhores plantas quais são os gêneros que você vai procurar pro teu orquidário né tome muito cuidado não procure plantas pela beleza você que tá começando eu sei que isso é difícil é difícil da gente segurar isso mas se você tem ambientes com pouca luz vá atrás de falhanops normalmente as falhanops pabstiela rianzo pabstiela e pinícola são plantas mais tranquilas pra você cultivar epigênio nacarai alguns bubofilos pequenos tá então são plantas aí que você vai conseguir cultivar tranquilamente você tem uma luminosidade um pouco maior além dessas você já pode ir pra algumas outras espécies ou gêneros as esteles você já pode ir atrás de algumas pabstielas que gostam de um pouquinho mais de luz as maxilárias octomérias também vão muito bem né dendróbios alguns dendróbios pequenos que gostam aí dessa luminosidade em torno de 50 60% até 70% vão bem então procure isso vá atrás dessas espécies o gênero orquídeas né que a gente a família né orquidácea né ela é muito grande são 25 mil espécies então a gente vai falar poderia falar aqui o dia inteiro sobre espécies e pra cada tipo de ambiente você ter uma espécie diferente então assim gente comece a entender um pouquinho conhecer um pouquinho melhor o gênero a espécie mas em primeiro lugar conheça o teu ambiente como é o teu ambiente como que é o ambiente que você vai colocar as suas plantas dentro da sua casa dentro do teu orquidário a partir daí você começa a ter uma ideia das plantas que você vai poder ter no teu orquidário e aí fica muito mais fácil de você conseguir buscar essas plantas tá joia bom gente vamos começar a abrir aí pra gente responder algumas perguntas enquanto a gente vai selecionando algumas perguntas aí eu vou terminar de mostrar algumas outras plantas que estão floridas aqui ó vocês vejam esse daqui é o ascocentro cristensoniano então é uma planta aí que tem uma floração bem bacana bem legal mas ela já é uma planta que precisa de um pouco mais de luz então dependendo se você não tem um ambiente que tem muita luminosidade já é difícil então você precisa ter um ambiente mas é uma planta que ela requer também um ambiente que tenha mais umidade ambiente então já é uma planta que você tem que tomar um pouco mais de cuidado aqui eu tenho algumas plantas penduradas aqui deixa eu mostrar pra vocês aqui isso daqui é uma pabstiela piracuarense olha aqui ó essa planta aqui é uma planta muito bacana também mas é uma planta que se você não tem umidade ambiente se você não tem um local preparado pra cultivá-la ela não vai pra frente você vai perder essa planta você vai levar pra tua casa e ela vai morrer ou melhor dizendo você vai matar a planta né aqui uma outra planta que ela é fantástica tá eu gosto muito dela pelo tamanho das flores né isso daqui olha é uma pabstiela husky né então assim vocês vejam o tamanho da flor dessa planta ó essa daqui é uma flor imensa né pra pabstiela são flores imensas ó aqui ó mais uma né mas essa daqui é uma outra planta se você não tem um ambiente preparado pra receber micro orquídeas quando você colocar essa planta no ambiente ela em pouco tempo você vai perder em pouco tempo ela vai morrer porque ela precisa dessa umidade ambiente então assim gente não adianta a gente ir numa exposição é claro que ainda não está tendo exposição de orquídeo a gente entrar na internet e sair comprando micro orquídeas adoidado procure entender quais são as plantas o seu ambiente e as plantas que você vai levar pra dentro da tua casa tá joia bom vamos lá tentar responder algumas perguntas que a minha esposa já está aqui brigando comigo brigando né vamos lá bom o André Luiz no Facebook pergunta bom dia mestre qual seria um site ou literatura para aprender sobre as micro vamos lá gente site ou literatura para que a gente pode aprender sobre micro orquídeas eu dou uma dica para você eu tenho um canal Roberto Martins micro orquídeas que ali tem bastante informação sobre principalmente o cultivo ambiente ter um ambiente para preparar substratos o ambiente ideal luminosidade adubação para micro orquídeas um livro que eu gosto porque assim não existe um livro com informações sobre cultivo de micro orquídeas não existe eu devo lançar aí um curso também para a gente falar a respeito disso um curso online mas não existe nada hoje de literatura que fale sobre cultivo de micro orquídeas existe alguns livros que falam sobre o ambiente que vivem essas micro orquídeas e aí é um isso pode te ajudar bastante porque aí você vai conhecer o ambiente que vive a micro orquídea e aí dentro disso você conseguir recriar isso no teu orquidário não é Luiz? é o Luiz? André Luiz André Luiz então André Luiz então isso fica muito mais fácil né então o que que eu sempre recomendo é esse livro aqui tá na verdade tem dois livros né tem o Serra dos Órgãos o David Miller escreveu dois livros mas esse daqui é o que eu acho mais completo tá é Serra dos Órgãos né suas histórias suas orquídeas o que que é interessante que aqui quando ele fala sobre determinada espécie que tem lá na Serra dos Órgãos ele fala sobre a espécie fala a característica da espécie fala o local que ela vive na árvore como que é o ambiente que ela vive como que é o desenvolvimento dela nesse ambiente e isso você começa a ter uma ideia de como que é o ambiente da micro-orquídea e aí o que que você faz você começa a recriar isso no teu orquidário então por isso que eu gosto muito desse livro e esse livro ele não foi feito por uma questão de botânica né o David Miller quando ele fez esse livro ele fez justamente para ajudar quem cultiva micro-orquídeas quem cultiva orquídeas então ele fala muito sobre o ambiente sobre o local como que a planta se desenvolve nesse local em que parte que ela está mais úmida menos úmida e com isso acaba ajudando bastante então esse é um livro que eu indico muito é o Serra dos Órgãos tá jóia e esse daqui também se você quiser tem a sua disposição lá no site tá bom a Lika no Instagram escreveu por favor pense em escrever um livro Lika Oi Lika tudo bom Lika a Lika tá incentivando aqui pra escrever um livro né já tem uma matéria muito bastante matéria a respeito disso e o que a gente fala né foi a dificuldade que eu tive eu acredito que muitos de vocês porque a parte científica ela existe muito né hoje em toda no site na internet em literaturas isso é muito interessante também claro isso precisa a gente tem que conhecer gêneros e espécies que nem eu falei com vocês mas não tem muita coisa sobre cultivo e isso é a parte mais difícil a Lika tá pedindo pra eu escrever um livro né a Carol Talina também e a Carol Talina também então assim tô preparando o material em primeiro lugar e vou estar fazendo um trabalho aí com com a parte online né mas isso também é um dos objetivos que eu tenho aí pra gente falar um pouco sobre especificamente sobre cultivo né sobre espécies sobre essa parte científica isso vão ficar mais pros botânicos né deixa ele que isso daí já é muito material a gente já tem muito material à disposição mas principalmente sobre cultivo eu acho que isso é muito importante pra que a gente possa ter plantas saudáveis e a gente possa ter aí um plantel fantástico em nossa coleção mas muito obrigado pelo incentivo a Rose espolador no Facebook pergunta você vende? o Rose ela tá perguntando no Facebook sim então assim as espécies é que eu vendo na verdade assim eu tenho espécies nacionais as espécies nacionais são da minha coleção essas eu não comercializo tá porque são espécies que ainda a gente não tem um uma como que eu posso falar assim ainda elas não estão sendo reproduzidas em vitro ou produzidas em laboratórios então assim por isso que eu não comercializo senão vai ter pela questão de extração tudo isso que a gente já sabe então eu só comercializo orquídeas importadas que elas já são reproduzidas em laboratórios então aí não tem problema da gente estar tirando orquídeas na natureza as orquídeas nacionais são só de coleção as importadas sim então se você quiser entrar pode entrar no meu site orquidariorrobertomartins.com.br tá ok? legal ó só um minutinho que tem aqui sobre uma pergunta sobre ó GC Oliveira fala o seguinte grande Roberto existe na literatura uma definição do que é microorquídea vejo muita gente classificar pela flor outros pelo vegetativo eu considero os dois abraço o GC? GC Oliveira GC Oliveira tudo bom GC Oliveira então vamos lá GC Oliveira o que que acontece não existe uma classificação científica para o que que é uma microorquídea porque na botânica microorquídea não existe microorquídea na botânica então isso é muito mais classificação dos robistas para que a gente possa entender o que que é uma microorquídea o que que é uma pequena orquídea o que que é uma média orquídea o que é uma grande orquídea e o que é uma espécie gigante então a gente normalmente se divide em cinco tá e aí esse critério que você usa é o que normalmente a gente utiliza também tá é o conjunto não é só a flor e não é só a planta então vamos lá para te dar um exemplo aqui não esse daqui é uma planta vamos pegar aqui ah isso daqui olha essa daqui é uma polistáquia tá essa daqui é uma polistáquia provavelmente a concreta né olha o tamanho da flor tá então a flor extremamente pequena e só que a parte vegetativa dela normalmente fica desse tamanho então não dá para a gente dizer que isso seja uma microorquídea porque a parte vegetativa é grande e a flor é pequena então normalmente como que a gente considera são plantas que em torno de 5 a 6 centímetros né a planta tem que ter isso 5 a 6 centímetros quando a gente fala planta né então assim leva sempre em consideração o pecilo que eu estou tentando achar aquele que eu cortei que eu arranquei fora mas o pecilo e a folha tá ela tem que ter em torno de 6 centímetros aí aproximadamente e a flor ela tem que ter aproximadamente 1 centímetro então o que a gente fala aqui isso obrigado a minha esposa me ajudando aqui então entre pecilo e a folha ela tem que ter aproximadamente 6 centímetros tá no máximo e a flor ela tem que ter 1 centímetro no máximo também isso é uma microorquídea né então de 5 a 6 centímetros e a flor em torno de 1 centímetro então isso é uma microorquídea passou disso então aí a gente já começa a entrar dentro das orquídeas pequenas né então sofronite sofronite não é uma microorquídea é uma orquídea pequena certo então no caso aqui a gente tem mas microorquídea a gente tem em todos os gêneros tá microorquídea a gente tem em bubofilo a gente tem em faleonops a gente tem dentro das especulíneas a gente tem dentro de dendróbios a gente tem dentro de shinorks então é muito em todos os gêneros a gente tem até em catleias a gente tem as microorquídeas então assim isso que é interessante é pelo tamanho é o tamanho sempre do conjunto planta em torno de 6 centímetros e flor em torno de 1 centímetro e é uma classificação específica do hobby para que a gente possa identificar o que é uma microorquídea tá joia e isso a gente sempre classifica em 5 tamanhos micro pequena média grande espécies gigantes tá joia o Silvio Ricardo no facebook diz o seguinte o Roberto mora em São Paulo como você o clima da cidade é muito inconstante e eu rego minha sofronite duas vezes por semana você acha suficiente? bom vamos lá o nome dele é? Silvio Ricardo Silvio Ricardo você tá me perguntando na verdade assim você mora em São Paulo num clima como o meu aqui né inconstante como você falou e você rega duas vezes por semana suas sofronites tá joia? o que que eu preciso saber? como é que você planta? né como que é o teu ambiente? como que é a luminosidade do teu ambiente? como que a planta tá se desenvolvendo? é vaso? é madeira? tem uma série de fatores que a gente tem que levar em consideração com relação a rega pra poder te dizer você vai regar uma vez ou duas vezes? é o suficiente ou não é? o que que você precisa observar? como é que a planta tá se desenvolvendo? esse é o grande ponto tá crescendo raiz? a raiz tá crescendo? a raiz tá bonita? tá se desenvolvendo bem? deixa eu mostrar aqui uma planta a raiz tá assim olha tá se desenvolvendo? tá crescendo? você tem raiz se desenvolvendo? você tem broto novo nascendo? se você tem se a planta tá te respondendo e tá bem? ótimo agora se não tem raiz não tem brotação a planta não tá se desenvolvendo bem não tá tendo floração aí tá tendo problema então fica muito difícil eu te dizer assim olha duas vezes por semana é o ideal aqui em casa agora no verão eu rego quase todos os dias mesmo tendo o ambiente controlado entendeu? só que tem locais que você que pessoas já vão regar uma, duas, três vezes por semana não existe regra não existe uma regra com relação a rega né? isso quem manda é o teu ambiente então seria até leviando da minha parte dizer não, duas vezes tá bom não sei, não conheço eu preciso saber como é que é o teu ambiente então você que precisa analisar o teu ambiente olhar pra planta e a planta vai te responder tá bom essa quantidade de rega ou não é pouca ou é muito é ela que vai te responder como é que tá o desenvolvimento da tua planta essa é a parte mais importante tá joia? observe isso pessoal aqui a Janice levi no Instagram diz que já aguarda ansiosa o seu curso e a Leônia já falou pra você separar o livro enquanto lançar tá joia então pode deixar gente então obrigado a Janice obrigado Janice e a Leônia pode deixar separo sim com muito amor e será feito isso você pode ter certeza disso só tô tendo cuidado aqui gente porque o sol tá muito forte eu tenho algumas espécies mais delicadas aqui que não gostam de muita luz então tem que ficar tomando cuidado separando tirando elas daqui da luz tá bom? tem uma pergunta aqui do Thiago Vieira no Instagram curiosidade qual a flor usada na sua lobo e o motivo de ter escolhido? ah tá repete isso então vamos lá quem que é? o Thiago Vieira Thiago Vieira né Thiago Vieira a gente sempre conversa bastante aí pelo 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 Facebook pelo WhatsApp né então a gente conversa bastante bom Thiago a flor que eu tenho ali no meu logo é uma pabstiela a pabstiela Janice tá porque assim eu gosto muito da pabstiela Janice e ela assim tem umas tem uma variação de cor e de muito grande né então é uma das plantas que ela tem uma flor muito grande eu gosto muito dessa planta e foi por esse critério que eu escolhi e ela plasticamente quando eu tirei foto dela e vi o contorno eu achei ela fantástica né então é essa que eu uso no meu logo é a pabstiela Janice tá joia por gosto mesmo eu gosto muito dessa planta a Zei Duarte fala duas coisas primeiro que ela também já espera seu livro e segundo que ela pergunta o seguinte uma parede de frente para uma janela distante dois metros e quarenta e oito a média luminosidade então vamos lá repete novamente uma parede quem que falou mesmo a Zei Zei Duarte uma parede de frente para uma janela peraí ela fica escapando aqui distante dois metros e quarenta e oito é média luminosidade é aí o que a gente tem que olhar Zei se não bater sol você vai ter uma luz difusa tá se não tem sol direto é uma luz difusa essa luz difusa ela vai ficar em torno de setenta oitenta por cento né então ela não seria uma média seria pouca luminosidade tá então isso que você se bate sol aí você já pode em algum período do dia ou no final da manhã ou no começo da manhã ou no final da tarde aí você já pode considerar uma média mas se não bate é só luminosidade é uma luminosidade difusa então vai ficar aí em torno de uns oitenta por cento aí no caso da luminosidade tá joia vamos lá peraí só um segundo ó luzotropical pergunta aqui em Portugal temos problema de muitos dias de chuva umidade e pouca luz solar com semanas nubladas como agora o que fazer em dias seguidos sem luz e alta umidade o que aconselha é então vamos lá luzotropical luzotropical ele é de Portugal um grande abraço aí pra vocês de Portugal Luso o que que acaba acontecendo a gente tem algumas regiões aqui no Brasil também que você tem uma questão aí de luminosidade baixa em alguns períodos do ano e muita umidade e umidade alta o que que você pode fazer não sei como que é o teu orquidário mas muitas vezes aí essa questão de muita chuva você vai ter que cobrir o teu orquidário tá e algumas espécies elas se adaptam a isso não tem problema né o que que você vai ter que procurar algumas espécies que não gostam que preferem pouca luminosidade e uma alta umidade ambiente né normalmente algumas espécies de micro orquídeas principalmente de florestas de florestas tropicais tá porque muitas plantas de florestas tropicais elas estão em ambientes extremamente úmidos tá e aí você fala assim ah mas tropical você tem muita luz não porque eles tem a copa das árvores muitas dessas plantas a copa das árvores ela faz essa luminosidade difusa então ela fica na parte de baixo então ela tem ela recebe pouca luz né nem todas as plantas que são de florestas tropicais elas tem uma luminosidade muito alta então procure sempre plantas aí que você vai ter essa questão aqui em São Paulo como que a gente resolve algumas outras regiões isso porque aqui em São Paulo às vezes a gente passa 40 dias 50 dias com chuvas constantes né e o tempo nublado e aí o que que acontece a gente precisa cobrir o orquidário eu tenho o meu orquidário ele é coberto justamente por esses problemas então essa é a grande questão que você tem então é cobrir o orquidário e se aproveitar dessa umidade ambiente pra você ter espécies que gostam dessa umidade ambiente porque aqui em São Paulo pra você ter uma ideia eu tenho dois ambientes na minha casa eu tenho um ambiente aqui mais seco que é esse ambiente onde que a gente está aqui então é um ambiente mais seco então todas as espécies que gostam desse ambiente mais seco estão aqui agora eu tenho várias outras espécies que gostam de bastante umidade e uma luz mais difusa que é justamente esse tipo de luz que você tem aí e elas estão todas nessa outra região então assim eu tenho díquia tenho os pabstielas tenho várias outras espécies algumas octomérias faleonopes então essas plantas que gostam dessa luz mais difusa bastante umidade ambiente porém não gostam de ficar molhada muito tempo então ali é coberto esse local e eu consigo controlar essa umidade ambiente me favorece que eu não preciso regar muitas vezes e as plantas se desenvolvem de uma maneira fantástica nesse ambiente mesmo de pouca luminosidade ou melhor dizendo luz difusa e bastante umidade ambiente porque não adianta você pegar espécies vamos pegar aqui tipo isso isso daqui é uma ciantera teres johanense essa é a johanense a ciantera johanense ela gosta de um ambiente que bastante luz bastante sol bastante luminosidade vamos dizer assim e o que que acontece não adianta eu levar essa planta para aquele ambiente se eu levar para um ambiente mais úmido ela vai morrer então aí vai acabar acontecendo Luso que você vai ter que escolher as espécies que você vai levar para o seu ambiente aí você você já está num ponto fantástico você já está conhecendo o teu ambiente já sabe as características do teu ambiente qual que é agora a regra você buscar espécies que se adaptem a esse seu ambiente e aí fica muito mais fácil tá jóia mas um grande passo você já deu ele completa aqui dizendo o seguinte que elas estão numa varanda fechada por causa do frio com vidro né janelas de vidro e por causa do frio para manter a casa aquecida acaba aquecendo a varanda também é mas aí não tem tanto problema porque aí você vai ter esse aquecimento que você tem tá é um aquecimento confortável para o ser humano certo então você está dentro de um como que eu posso dizer uma temperatura que também é favorável para as orquídeas né para a grande maioria das orquídeas então quando você está num ambiente que ele está confortável para você para o ser humano ele é confortável para a planta também entendeu isso é bem bacana é um ambiente confortável para você vai ser confortável para a planta também então com relação a esse aquecimento você também não vai ter problema é lógico que assim ela não gosta de muitos extremos mas se você está dentro de um ambiente que é confortável para você para a planta também vai ser tá aí só a questão da umidade ambiente que dependendo como é que você faz o aquecimento o ar ele fica muito seco então aí talvez você tenha que ter aí a questão das regas mesmo e uma forma de manter essa umidade ambiente nessa tua varanda tá joia para fechar duas perguntas sobre adubação então vamos lá uma da Miriam no Facebook e outra da Lourdes no Facebook a Miriam pergunta se pode usar o adubo nas folhas e a Lourdes pergunta o seguinte o mesmo adubo que usa nas orquídeas grandes pode usar nas minhas então vamos lá são duas perguntas sobre adubação tá joia então uma da Miriam e a outra da Lourdes da Lourdes então a Lourdes está perguntando sobre se ela pode adubar também além das raízes as folhas também a Miriam está perguntando se pode adubar as folhas também então a Miriam está perguntando a questão sobre adubo se ela pode na hora da adubação ela também jogar nas folhas das orquídeas tá pode sem problema nenhum o que que você vai ter que observar você vai fazer essa rega normalmente com adubo no comecinho da manhã ou no final da tarde evite que bata sol nas suas plantas quando você faz a adubação tá então esse é o grande problema que você tem então assim é realmente a questão do sol então tem que ser logo de manhãzinha no primeiro horário da manhã ou no final do dia quando você vai fazer a adubação porque se bater sol depois que você joga o adubo nas folhas da planta você pode queimar essas folhas tá os sais ali os ativos que tem ali dentro do adubo podem queimar as folhas tá joia mas pode jogar sem problema nenhum eu faço isso em todas as minhas plantas e não tenho problema o que eu observo é justamente isso o horário que eu vou fazer a adubação nelas tá bom aí no caso agora a Lourdes o adubo que usa nas grandes pode usar nos pequenos então vamos lá Lourdes o que que acontece pra você ter uma ideia é mais fácil você ter um adubo que você se você tem no teu no teu orquidário tá você tem plantas grandes e pequenas e micro orquídeas misturadas eu tive já muitos problemas com micro orquídeas usando a mesma adubação que eu usava nas grandes porque normalmente a dose ela é muito maior né entre o remédio e o veneno a diferença tá a dose nas micro orquídeas normalmente eu uso um terço ou metade da dose de adubos de grandes orquídeas ok então isso muitas vezes eu preciso saber também qual o tipo de adubo que você utiliza porque aí eu vou conseguir te responder melhor tá joia porque se você usa de repente um adubo que é já específico pra micro orquídea e aí você vai usar ele nas orquídeas grandes aí não tem problema tá porque aí é uma dose mais homeopática para as grandes e aí também não vai interferir no desenvolvimento delas agora se for ao contrário se você tem um adubo que é de grandes orquídeas um adubo desenvolvido para grandes orquídeas quando você vai utilizar ele em micro orquídeas use metade ou um terço das doses recomendada nunca use o mesmo tipo de adubo pra você ter uma ideia aqui eu tenho um adubo que foi desenvolvido para micro orquídeas é o micro orquídeas Fert então ele é específico para micro orquídeas e aí eu tenho também o orquídeas Fert tá joia esse daqui já é para grandes orquídeas pra você ter uma ideia a dosagem dos componentes são diferentes esse daqui tem uma dosagem ele é muito maior a dosagem de alguns componentes e essa daqui a dosagem ela é bem menor a frequência de uso desse adubo é quinzenal mesmo tendo uma dosagem menor de alguns ativos nitrogênio e assim por diante e aí o que acontece só que esse adubo aqui ele também tem hormônio vegetal ele é mais completo tudo isso esse daqui apesar da dosagem dos ingredientes ser maior a frequência de uso dele também é maior ele é semanal então vocês vejam são necessidades das plantas diferentes então tem que tomar um pouco de cuidado com isso porque você pode ter problema ah Roberto mas nunca me deu problema mais uma hora pode te dar principalmente pelo acúmulo nas micro orquídeas porque como a micro orquídea ela não tem muita reserva toda a reserva fica nas folhas ela não tem bubo então normalmente isso pode acontecer de queimar as folhas de você ter problema no desenvolvimento das suas plantas principalmente de micro orquídeas então assim se você vai usar o mesmo adubo adubo de grandes orquídeas e micro nas micros dilua então você aduba todas as plantas grandes depois você pega essa mesma mistura dilui ela metade ou um terço e joga nas pequenas se você já usa um adubo específico das pequenas não tem problema das micros aí você pode jogar nas grandes que não tem problema nenhum então a questão é essa qual é o tipo de adubo que você utiliza e você observar como que você está fazendo isso tá bom porque pode acontecer de você ter problema com as suas micro orquídeas se você está usando um adubo de grande e não está diluindo ele adequadamente tá bom pode responder só mais uma vamos lá responder mais uma então vamos lá Douglas queria saber como cultivo como eu cultivo zigostastes pelúcida ou pelúcida então lá zigostastes pelúcida o que que acontece os zigostastes eles já são como que eu posso dizer assim são plantas os zigostastes vamos lá o pelúcida ele vive em ambiente que ele é um pouco que ele tem luz difusa tá então assim ele não gosta de luz muito forte então é uma luz filtrada uma outra coisa o ambiente que ele vive é extremamente úmido porém ele não fica molhado muito tempo tá então é é esse ambiente que você vai ter que desenvolver já começa por aí tá o pelúcida ele tem esse problema luz difusa tá e a questão umidade ambiente ele precisa de muita umidade ambiente ele não precisa estar molhado muito tempo ele não gosta de ficar molhado mas ele gosta dessa luz dessa umidade ambiente muito alta normalmente os zigostastes pelúcida eu cultivo em madeira ou em leque de madeira tá e aí eu tenho bastante sucesso por quê? porque eu preparo esse ambiente tá então um pouco diferente dos zigostastes aleniana ou dos zigostastes lunata os zigostastes lunata e o e o e o e o aleniana e o aleniana eles gostam de mais luz né então você não tem problema eles gostam de um ambiente com mais luminosidade apesar dessa luminosidade ambiente eles gostarem também mas eles preferem um ambiente com mais luminosidade já o pelúcida ele é um pouquinho diferente luminosidade difusa e mais umidade ambiente tá e ele não gosta de ser molhado com muita frequência tome muito cuidado com ele tá porque se você molhar com muita frequência ele começa a afungar as folhas afungar broto afungar floração então essa é a questão aí a diferença entre esses zigostastes tá joia e o pelúcida ele é é um pouquinho mais chatinho do que os outros zigostastes tá bom e só pra finalizar a Crícia perguntou o seu site né já escrevi mas já fala aqui em todos os vídeos o site pro pessoal Crícia Oi Crícia tudo bom como é que você tá então a Crícia tava perguntando aí o endereço do meu site né então aí repetindo pra vocês é www.orquidariorobertomartins.com.br tá joia pessoal bom pessoal encerrar aí a live de hoje semana que vem aí a gente tá aqui novamente caso vocês tenham alguma sugestão aí de tema manda pra gente pra que a gente aí possa se adaptar e responder ele aí no próximo aí eu colocar ele aqui num próximo na próxima live tá joia um grande abraço e um ótimo final de domingo pra vocês e aí e aí e aí e aí Obrigado.